Pois é, e os catarineses saíram às ruas no feriado, principalmente aqui em Florianópolis, onde eles tomaram a Avenida Beira Mar Norte até para limpar com sabão e vassoura, mesmo debaixo de chuva, olha só. Fora corrupção! Fora corrupção! A voz e a assinatura na palma da mão mostram que ainda tem gente disposta a sair de casa para gritar por independência. A campanha Fora Corrupção em Santa Catarina foi prejudicada pela chuva. Dos 1.700 participantes que confirmaram presença na Beira Mar de Florianópolis, menos de 100 apareceram. Mas isso revela que a roubalheira já não é um assunto de bastidores. Todo mundo vê. Se não lutar agora, nunca mais a gente vai conseguir mudar esse panorama no Brasil. Bandeiras foram distribuídas, palavras de ordem escritas até em colchas. Aqui no Estado, a mobilização começou pelo Facebook de um jovem insatisfeito. O dia do chega, deu de corrupção, deu das pessoas fazerem o que querem com dinheiro público, como se fosse dinheiro de ninguém. Várias mobilizações já conseguiram mudar o rumo da história aqui no Brasil. Os exemplos mais recentes são as diretas já, em 84, e também o impeachment que afastou o Fernando Collor de Mello da presidência da República em 92. Agora, na era da internet, a corrupção começa a mobilizar também o público através das redes sociais. Agora, a esperança de quem está aqui fazendo essa manifestação é que o protesto não seja apenas virtual. O promotor de justiça que lançou a campanha O Que Eu Tenho A Ver Com a Corrupção também entrou de cabeça no movimento. Hoje, essa turma está aqui dizendo não, queremos ver diferente, queremos fazer diferente e queremos cobrar dos nossos representantes que abram os olhos para essa limpeza. Uma limpeza mais do que simbólica, que representa limpar toda essa sujeira que campeia os poderes públicos. Em Joinville, a chuva forte também afastou os manifestantes. Quem enfrentou o mau tempo se vestiu de preto. Adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta.